Pessoal, nesse vídeo a gente vai testar as novas elytras aqui do Minecraft, como por exemplo essa daqui, mano, olha só que legal. Vou pegar um elytra, balde de água aqui também, vou jogar no chão, as duas vão se juntar e pronto, eu tenho um elytra de água. E quando a equipe, o cara fica aqui com alguns efeitos de água, como por exemplo, conduite, pulo duplo, não, não, não é pulo duplo não, é aumentar o pulo e também respiração aquática. Então basicamente, mano, essa aqui é a ideia do vídeo de hoje, então já deixa o like e se inscreve no canal. Beleza, pessoal, e como eu já comecei aqui, né, pela elytra de água, vamos ficar nela mesmo, beleza? Eu tô aqui com o pulo aumentado, respiração aquática e também com o poder do conduite, cara. Vamos fazer o seguinte, mano, será que quando eu voo com ela acontece alguma coisa? Vamos só pegar um foguetinho aqui, ó, e vamos começar a voar com essa elytra. Mano, pelo menos tá saindo partícula de água, beleza, por enquanto eu acho que é só isso. E uma coisa, pessoal, que eu tô achando estranho é que deveria estar aqui com a textura da elytra de água, eu não sei porque não funcionou, mas eu tô com a textura aqui equipada, mas tudo bem. Tá, e se eu bater em algum mob? Tem a elytra que eu loucovi, quando você bate mob, acontece alguma coisa, vamos ver. Eita! Mano, a ovelha tá se afogando, olha isso, ó. Ela começa a se afogar. É, que da hora. Nossa, ela morri. Mano, ela morreu afogada, tadinha. Que isso, cara? Então qualquer mob que eu bater com essa elytra, ele vai se afogar. Mano, legal, roubado. Eu achei roubado essa elytra aqui. Sério, muito legal, mano. Sei lá, vai que você usa essa elytra aqui pra poder viver embaixo d'água pra sempre. Ia ser legal, hein? Ia ser muito interessante. Mas beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa elytra aqui dentro, tá? Vamos desequipar ela aqui rapidão. Eita, eu equipei de novo. E vamos testar agora outra elytra. Eu quero ver aqui, pessoal, a elytra de gelo, mano. Tem que jogar no chão aqui os dois e... Tá, é... Eu não sei por que não tá mudando a textura, mas beleza. Galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou tirar aqui rapidão a textura e vou colocar de novo. Vai que assim funciona, né? Porque fica mais legal com a textura no vídeo. Tá, beleza. Agora vamos colocar a textura de novo, pessoal. Tá, coloquei. É, não foi, não foi. Enfim, vamos ficar aqui assim mesmo. Tá, a de gelo, pelo que eu tô vendo, eu também tenho um jump boost e também tenho velocidade. E quando eu vou ficar saindo aqui, ó, essa partícula de gelo, mano. Que da hora. Eu acho que cada elytra, né, vai ser uma partícula que é referente ao bloco que a gente juntou com a elytra. Tá, e se eu bater em algum bicho? Eita, eu nem bati, mano. O bloco tá congelado. Eu só passei assim, ó, perto dele e ele congela. Nossa, mano, que interessante. Vamos tentar congelar o village. Vem, village. Ué, como é que congela os bichos? Tem alguma coisa escrita aqui? Mas, galera, eu só passei perto o porquinho, mano, e ele ficou congelado. Será que eu tenho que passar voando perto dele? Ah, galera, é isso mesmo. Tem que passar voando, mano. Aí, ó, ele vai e fica congelado. Ah, beleza. Vamos tentar congelar o village aqui agora. Foi mal, village. Beleza, galera. Então é só passar voando perto do mob que você quiser e ele vai acabar ficando congelado. Parece que eu tô aqui, sei lá, na era do gelo. Vai congelar. Nossa. Nossa, mano, olha o tamanho do bloco fez. Muito da hora, pessoal. Mas, por enquanto, cara, eu achei a de água melhor. Porque, pelo menos, dá respiração e também o poder do conduíte, que é uma coisa muito roubada. Então, beleza. Vamos deixar aqui, né, essa elytra aqui dentro, tá? E vamos testar aqui a elytra de terra, mano. Como que será uma elytra feita de terra? A earth elytra. Beleza. Pelo visto, essa elytra aqui, ela só é partícula de terra, como as outras, né? E eu tô com lentidão resistência. Tá, e se eu vou aperter algum mob, acontece alguma coisa? Ah, não. Pera aí. Ah, não, mano. Mentira que quando eu vou perto do mob, sai terra de perto dele. Ou será que é batendo nele? Eita! Galera, quando eu bato em alguém, mano, sai terra. Então, sei lá, com isso aqui eu consigo fazer uma farm de terra infinita? Será que tá pra fazer isso? Pessoal, eu mexer ali, mexer aqui e finalmente, cara, tá aparecendo a elytra com a textura. Olha só isso aqui, mano. Essa aqui é a elytra de terra, como dá pra ver. Aqui tá a de água e aqui tá a de gelo, mano. Bora ver aqui, equipado. Ó, a de... Mano, a de gelo é muito bonita, como dá pra ver. E essa aqui é a de água. Aqui também... Mano, a de água é muito legal. Só que a de terra, até agora, eu achei melhor, hein? Essa aqui tá muito bonita, mano. Mas beleza. Bora aqui agora pra próxima elytra. Ou melhor, vamos transformar logo tudo? Acho que fica melhor, né? Vamos pegar aqui, ó, elytra, beleza, e os itens pra poder transformar cada uma delas. Então, essa aqui vai ser a de corante preto, que é a dark elytra, muito bonita. Tá, vamos jogar cada uma assim, ó, em locais diferentes? Beleza. Ah, não, peguei sem querer. Tá, essa aqui vai ser a de fogo. Mano, muito da hora, tá? Essa aqui vai ser a de glowstone. Essa aqui vai ser a de pena, tá? E essa última aqui vai ser a branca, que é essa aqui, pessoal. Então, acho que eu não usei. Eu vou deixar aqui, ó, nesse cantinho. E agora sim, mano. Agora sim ficou legal o vídeo. Porque a elytra tem a textura diferenciada. Vamos começar aqui por essa branquinha, que é a elytra do ar. Nossa! Tá, pelo que eu tô vendo até agora, eu tenho um pulo muito alto e eu pensava que eu tava caindo lentamente. Mas não, por enquanto, eu só tô vendo que eu tenho um pulo muito alto, pessoal. Sério, ó o pulo que eu tô dando. E se eu bater algum mob, será que acontece alguma coisa? Eita! Ah, não. Galera, que da hora, mano. É o quê? Ele vai ficar pra sempre. Pessoal, então, pelo visto, cara, com essa elytra, eu tenho o poder de levitar os mobs. Todo mob que eu bater, ele vai acabar levitando. Olha isso. Vai! Beleza, levitou. Aí ela pula de novo. Ah, não. Essa aqui, ela morreu direto. Será que o village caiu duas vezes porque ele não morreu com a queda só? Eu tô achando que é isso. Mano, que elytra da hora, cara. Sério. Ela até que é bonitinha. Eu gostei dessa elytra branca. Parece, sei lá, uma elytra feita de neve. Não sei. A neve ficou legal. Então, vou deixar aqui embaixo também. Vamos testar aqui agora a elytra de fogo. Mano, muito bonita. Por enquanto, eu curti fogo e também a de terra. Foi as duas que eu mais curti. Tá, essa aqui me dá resistência ao fogo. É um ponto até que interessante, tá? E quando eu vou, fica saindo aqui, ó, partícula de fogo. Sério, muito legal, pessoal. Isso aqui, eu achei muito legal também. Então, obviamente, né, já que a elytra é de fogo... Eita! Mano, só de voar perto do mob, ele já tá pegando fogo. Eu pensava, cara, que eu tinha que bater no mob. Eita, eu tô pegando fogo também. Aí, beleza, eu tenho resistência ao fogo. Então, galera, por onde eu passar, assim, voando, mano, eu vou deixar os mobs e tudo pegando fogo. Muito interessante. Vamos chegar aqui, ó, na vaquinha. Eita! Beleza, deixa a vaquinha pegando fogo. Os porroquinhos agora aqui também. Mano, muito interessante. E se eu bater no mob, ele pegar fogo também? Vamos ver. Beleza, também pega. Então, basicamente, mano, essa elytra aqui é como se fosse um fire aspect. na espada. E você bate, deixa todo mundo pegando fogo. Muito legal. Tem aqui também a elytra lightning. Nossa, mano! Isso aqui, cara, tá me parecendo, sei lá, um robô. Olha isso! Nossa, pessoal, da hora, mano! Tá parecendo uma asa muito futurística de robô. Tá. Ah, não! Ah, não! Mentira que é uma asa de raio. Galera, aqui... Eita, pera lá! Que isso? Vocês viram que quando o raio tá caindo, eu tô conseguindo ver dentro da água? Olha só isso aqui, ó. Olha pra água. Mano, eu consegui ver através da água. Eita, pera lá! Pessoal, pelo que eu vi ficar caindo raio, até o mob que eu bati... Bati, ó. Que eu bati, morrer. Ou não? Foi pra somir, então. Nossa! Não, essa aqui é roubada, hein? Essa aqui é legal, cara, pra, sei lá, quem quer creeper energizado. Só usar a elytra, bater no creeper, consegue. Muito interessante, mano. Tá faltando aqui só mais duas. Que é a light elytra e a dark elytra. Eu vou deixar a dark por último, mano. Deve ser da hora. Tá, essa aqui também, a asa é meio futurística. Tá? Eu tô com força 2. Beleza. Força 2. Será que é só isso? Pessoal, eu tô achando que é isso, tá? Eu tô achando que essa elytra aqui... Eita! Calma aí. Calma aí. Eu tô usando umas shaders aqui. Deixa eu tirar. Eu acho, mano, que tá tendo algum brilho na tela. Pelo menos eu consegui perceber isso. Ó, vamos ver. Cadê os mobs? Eita! Ah, não sei o que eu tava... Ah, tá. Tô voando, tô voando. Vamos bater nesse mob aqui. Tá vendo? Ah, mano, o mob fica marcado, pessoal. Então, todo mob que eu dou o hit, né? No caso, primeiro hit, esse mob fica marcado. E eu consigo ver ele através da parede. Como, por exemplo, aqui a lula. Ó, vamos chegar na lula aqui? Vamos dar um hit na lula. Pera aí. Ah, é porque eu tô com tanta força, mano, que ela não aguenta. Mas vocês viram lá na ovelha, não foi? Ela ficou marcada. Tá, e por último, a gente tem aqui a elytra dark. Que eu tô com resistência. Mano, que elytra da hora. Ah, não. É o quê? Ah, não. Mentira. Pessoal, quando eu tô voando, eu tô invisível. Só que isso aqui, cara, não adianta muita coisa. Porque sai tanta partícula que todo mundo vai me ver. Então, eu não achei muito sentido nisso aqui, não. E se eu bater algum mob? Será que esse mob também vai ficar invisível? Vamos ver. Pessoal... Ah, não. Mano, todo mundo some. Sumiu. Cara, não é nem que fique invisível. Sumiu. Evaporou. Foi pra estratosfera. Mano, que negócio maluco, cara. Sério, essa elytra dark aqui é legal. É legal pra você batalhar com o item, contra o dragão do fim. Que é só equipar perto do bicho e pronto. Ele vai sumir na mesma hora. Mano, muito interessante. Pessoal, é isso, mano. Essas aqui foram as novas elytras do Minecraft. Eu espero que você aí tenha gostado. E se curtiu, sabe o que fazer, né? Deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.